Música Na Libertadores de hoje eu vou representar o Flamengo Lembrando que é desafio de dois toques com finalização Vamos ver qual time vai vencer Pode se apresentar aí, tropa, um de cada vez, por favor Sou o Daniel Brun, estou representando o River Plate Aqui quem fala riquinho representando o Palmeiras Vamos, verdão? Cada tapa, as de boca, Júnior Eu sou o Josézinho e eu vou representar o Corinthians, Timão E agora é a sua vez de comentar para qual desses times da Libertadores você está torcendo Venham conhecer o goleiro, eu já falei para ele Está com a luva nova, mostra a luva nova Ah não, cadê a luva nova? Você guardou a luva nova, né? Aqui, desafio finalização com dois toques Defende o máximo que você puder, beleza? Senão eu vou ter que chamar um goleiro que está assistindo Ei, você que é goleiro e está assistindo Quer fazer parte do canal? Vem defender aqui junto com o Pietro, olha Vai começar, dois toques para finalizar Desde o Flamengo, vai! É dois toques Aqui, olha, dois toques, olha O goleiro está bom Gostei, o goleiro está bem Faz a chance, vai No cantinho ele não pega Aqui é Flamengo Vamos fazer mais um para a gente classificar para a próxima fase Vai É isso, galera, tem que bater firme Igual a Rascaeta faz No Mengão, vamos! Vamos fazer os gols, bora E se ela domine, é onde a bola parou Olha o zagueiro, olha o zagueiro Ah, está na mão, está na mão Aí! Está na mão, né? Ih! Olha o zagueiro, olha lá, nega Acabou o zagueiro E olha o zagueiro, olha o zagueiro Olha o zagueiro E aí, aí E aí, aí Vai dar a mão E aí E aí O time pelo Palmeiras, bora fazer esses gols lá Vamos mandar o dia que vocês quiserem, meu filho Vai, bora Um gol, vai Que é o próximo O dia que vocês quiserem Sim Passou, tá? Passou de onde? Olha, o dia que você está no alto Tem que ganhar o que os caras Funcionou, vai Vai lá, Bruno Ó Pronto A gente vai fazer vários gols pra vocês aqui agora Pega muito Vai, vai, vai Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tem que fazer dois pra não passar Dois ou três, beleza? Você vai fazer os três Aí, ó Aí, ó Porque ele é tudo Olha lá, ó Ó caralho Do brilho O brilho é preguiçoso O brilho é que não falou Não falou Nossa, velho Boa, rapaz Boa Boa Aqui é igual a bomboneira, rapaz Aqui é caldeira o tempo todo Olha Quem foi classificado Levanta a mão aí, por favor River Plate Eliminado na primeira rodada Vai ser o cruzador Vai ser o cruzador agora do vídeo O cruzador Dedos iguais pra ver quem vai se enfrentar Vamos lá Ah, vai ter que usar muito agora? Não É, dedos iguais É Dois ou um Ah, entendi, entendi Dois ou um 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 Opa Boca Juniors contra Flamengo Vamos começar? Bora Depois clássico Corinthians e Palmeiras Vamos lá Mingão contra Boca Juniors Vamos ganhar, Mingão Vamos pra final Vai Um pro Mengão Rapaziada Agora é a minha vez Se eu fizer dois Eu vou ser Pra final Minha finalista do vídeo Ai, misericórdia Mas não entrou Como? Não entrou, velho Vamos lá Vai Vai Vamos Boca Juniors Alternado Galera Muito boas As suas finalizações Mas a bola não entrou Na trave duas vezes, galera Um ponto pra cada um Pra desempatar Vamos alternados Pode ser Então eu começo na alternada Vai, bro Alternado Vamos, mano Vamos, mano Vamos Vamos Invejou de Palamal Paga pau demais, rapaz Aqui é Boca Vamos Só um time vai pra final Isso é clássico Quero par De novo É melhor de três É melhor de três Eu quero par Ganhei Agora é a última Quero par Ganhei Eu começo Par Pós Amado Ficar P acerca Pior Fica Você vai dar as duas De baixa de perda Para ficar bem Boa Fiu Botafogo De nada Flor Fica Batu Hot Gal Laço Rafael Veiga To Tenho texto Do Veiga Think beim The Get Vamos lá, vamos lá. O Corinthians errou as três. O cruzador tava jogando a bola muito fácil pro Corinthians e mesmo assim não conseguiu ganhar. É porque o cruzador, ele gosta do Corinthians, entendeu? Ele é muito amigo. Você vai torcer pra quem? Pro Palmeiras ou pro Boca Juniors? Boca Juniors. Vamos fazer o paruímpa aqui, pai? Bora. Quero par. Ímpa. Ganhei. Deu quanto? Nove. Melhor de três. Vamos. Deu par. Ímpa. Ganhei de novo. O Boca Juniors começa, hein, galera. E, e, e. Pra quem tá druminar? Eu lembrei dele. Que domínio foi esse? Vai, rap? Oiiiii. Oiii. Que domínio. Homem. Vamos, um golzinho garantido, pelo menos Vou fazer os três gols nessa final Pra ganhar com estilo Então deixa o like Se você deixou o like, comenta Se já comentou, se inscreve no canal Tamo junto, pessoal Tchau, cruzador Um já foi Tá lá o golaço do time do Palmeiras Pra vencer o desafio com estilo Você gostou? Deixa muito like E que sabe como vencedor Palmas pra ele aí, tropa Chega aí Palmas aqui, Palmeiras campeão do nosso Libertadores De finalização com dois toques Boa! Muito bem, Riquinho Deu palma e deu verdade Jogou muito Quem gostou e quer vir participar dos nossos vídeos Se inscreve aí no canal E vir fazer parte da família